Meiga Nara, com seu fiozinho de voz que fez o Brasil inteiro cantar e pensar com as músicas de protesto. Ela sempre baseou seu repertório em dois valores fundamentais. O amor pelas coisas brasileiras e a defesa intransigente da liberdade política e pessoal. Um cantinho violão, esse amor uma canção Pra fazer feliz a quem se ama A Bossa Nova sempre esteve tão ligada a Nara Leão que muita gente garante até hoje que foi no apartamento da cantora em Copacabana que a Bossa Nova surgiu. Nara nasceu no Espírito Santo, mas foi criada no Rio. Era uma menina tímida, inibida, um pouco solitária, ao contrário da irmã, da Lusa, manequim e nome famoso nas colunas sociais. Mas a timidez de Nara escondia, na verdade, uma grande intérprete. A carreira de Nara começou em 64 com o show Pobre Menina Rica, de Lira e Vinícius. E o primeiro LP, Nara, com músicas de Bossa Nova, foi gravado no mesmo ano. No ano seguinte, a carreira de Nara deu uma virada que surpreendeu muita gente. No show Opinião, ao lado de compositores como João do Vale e Zequete, Nara revelava para uma classe média sofisticada canções que falavam da seca nordestina e da vida nas favelas cariocas. Nascia também, nesse show, uma nova Nara. A Nara Cidadã, a cantora de protesto que lutava a seu modo contra a censura, a ditadura e a repressão. Vieram depois as fases do tropicalismo e dos festivais da canção. Cantando a banda de Chico Buarque, Nara ganhou o primeiro prêmio no Festival Nacional da Música Brasileira em 66. Nos anos seguintes, Nara se afastou do público. Casou com o cineasta Cacá Diegues. Morou dois anos em Paris e teve dois filhos, Isabel e Francisco. Ela não tinha nenhum problema em admitir então que a vida pessoal naquele momento vinha em primeiro lugar. A volta de Nara aconteceu já nos anos 80. Discreta como sempre, ninguém soube que ela já estava às voltas com a grave doença. Fez alguns shows no Brasil, viajou para a França, Portugal e Japão e gravou discos. Sempre com aquele jeito livre de cantar o que queria e não o que os outros queriam que ela cantasse. Dois anos atrás, Nara lançou um LP, Meus Sonhos Dourados, só com versões de músicas estrangeiras. Ao todo, foram 25 anos de carreira e 23 LPs, chegando a 30 se forem incluídas as coletâneas. Uma carreira onde o destaque foi sempre o bom gosto na escolha do repertório. Apesar das interrupções frequentes, o público sempre recebeu bem cada volta de Nara Leão. Talvez porque soubesse que ela cantava não como um trabalho, uma obrigação, mas só quando tinha vontade de cantar. O que eu faço show é uma temporada, depois não faço. O que eu gosto de andar na praia, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de ter uma vida normal. E eu me prefiro como pessoa do que como cantora, não é? Eu prefiro ser gente. Vamos rever agora o momento de Nara, em 85, num show de grande sucesso que ela fez em dupla com Roberto Menescal. Nara Leão. Seu olhar no céu a chorar como eu, com saudade também, quando a noite vem, quando a noite vem, quando a noite vem, quando a noite vem. Nara Leão cantando em inglês. Nara Leão. 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 Uma música de Dolores Duran e Carlos Lira, O Negócio é Amado. Tem gente que ama, que vive e brilha, que depois que brilha, caga a volta. Tem gente que canta porque está a mão, que não tem amor, leva a vida esperando. Uns amam pra frente e nunca se esquecem, mas são tão pouquinhos que nem aparecem. Tem uns que são fracos e dão pra beber, outros fazem samba e adoram sofrer. Tem apaixonado que faz serenada, tem amor de raça e amor vira lata. Amor com champanhe, amor com cachaça, amor nos iates, nos bancos de praça. Tem homem que briga pela bem amada, tem mulher maluca que atura a pancada. Tem quem ama tanto que até enlouquece, tem quem vê a vida porque não merece. Amoriza vista, amoriza prazo, amor ciumento que só cria caso. Tem gente que jura que não volta mais, mas jura sabendo que não é capaz. Tem gente que escreve até poesia, que rima saudade com hipocrisia. Tem assunto a peça pra gente falar, mas não interessa o negócio é a mão. A ponta do madeiro, um paraíso ecológico no litoral do Rio Grande do Norte, está à venda.